Como está? Qual é o arroz mais saudável do mundo para você consumir sem medo? Talvez a maioria nunca vai ouvir a informação que eu vou passar. Inclusive eu vou dizer qual é a quantidade correta de você consumir esse tipo de arroz. É um vídeo muito legal, muito interessante. Eu sou o doutor Fernando Lemos, médico colopatologista, criador do canal do YouTube Planeta Intestino. Com mais de 6 milhões de inscritos, fui escolhido como médico mais lembrado e mais influente do Brasil no prêmio IBEST. E eu tenho a honra de te convidar a fazer parte do nosso canal se inscrevendo. Clico de desinscrever-se, é totalmente gratuito. Aqui nós só trazemos informação com comprovação científica. E se eu puder te fazer um pedido de início, tenta fazer agora para não esquecer. Clica onde diz curtir, dê um like, isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Inclusive nós fomos escolhidos dentro de um grupo seleto de médicos do mundo, pelo YouTube, chamado YouTube Health. São aqueles médicos que trazem informação com credibilidade, que são referência aqui nesse tipo de mídia. Vamos lá pessoal, sem rodeio. O arroz é o alimento mais ingerido no mundo. Primeira informação. Outra informação interessante, na mesa do brasileiro. Eu sei que nós temos pessoas do mundo todo que nos seguem, já alcançamos os 5 continentes com o planeta intestino. O alimento que mais tem na mesa do brasileiro, o arroz, é em segundo lugar. Em primeiro lugar, sabe qual é? O café. Mas arroz é muito consumido. Tem pessoas que dizem, não sei começar a comer sem ter um arroz no meu prato. Olha que interessante. Tem relatos do cultivo do arroz. 3 mil anos antes de Cristo foi o primeiro relato lá no sudeste asiático. Então é algo extremamente antigo o conhecimento do cultivo do arroz. E aqui no Brasil, só para vocês terem uma noção, sabe quanto que é o consumo per capita, ou seja, por pessoa, por ano de arroz? Você tem noção? 30 a 32 quilos por ano. É muita coisa. Sabe quanto que foi essa estatística? Em 2004? 42 quilos de arroz por ano. Diminuiu um pouco em 2004 para este ano aqui, mas ainda é muito consumo. Eu não vou falar nesse vídeo aqui especificamente em os tipos de arroz, arroz integral, arroz parbolizado, arroz preto, arroz branco, arroz tipo 1, tipo 2, que eu já fiz no vídeo, muito interessante, que teve milhões de visualizações aqui no YouTube, inclusive no final do vídeo. Eu vou deixar ali um link bem específico para você poder também assistir esse vídeo, que na verdade é um complemento deste que eu vou trazer aqui para vocês. Mas eu quero falar hoje de um arroz diferente. Já ouviu falar? Arroz selvagem, ou arroz silvestre, é produzido a partir de algas subaquáticas, do gênero zizane. No aspecto de olhar, ele é muito parecido com o arroz branco. Porém, ele não tem relação com o arroz branco. Ele tem muito mais fibra, ele tem o dobro de proteínas, ele tem muito mais vitaminas do complexo B. Ele é rico em minerais, tipo ferro, cálcio, zinco e potássio. Ele não tem glúten, antes que muitas pessoas, eu sei que vão acabar me perguntando nos comentários, não tem glúten. E é rico em compostos fenólicos, ou seja, ele é um antioxidante. É bom para parte da nossa circulação. Então, você pode me dizer, quais benefícios que esse arroz selvagem, o arroz silvestre tem, são muitos. Ele é bom para parte do nosso coração. Ele baixa LDL e colesterol. Ele diminui a quantidade de gordura que você vai se depositando nas artérias. Com o passar dos anos de causa, a famosa aterosclerose, que vai fechando os vasos coronários, que dá um infarto. Vai fechando as artérias carótidas, vai fechando os vasos cerebrais. E o arroz selvagem, ele auxilia em diminuir esse colesterol. Que é o LDL e colesterol, nem toda gordura é ruim. Hoje em dia, todo mundo já sabe. Mas o LDL e colesterol não é uma gordura boa de você cultivar ela. Outra coisa que ele é interessante, para ajudar a perder peso. Quando se imaginou que ia ter um arroz que ajuda a perder peso? Porque ele é rico em fibra. Nós falamos pouco sobre a fibra. E ele é rico em proteínas. São duas coisas que dão saciedade. Ou seja, você come pouco e fica saciado. Diferente, muitas vezes, de um carboidrato comum ou de um amido, tipo um arroz branco, que você come bastante para ficar saciado. E se você come pouco e você fica muito bem saciado, ele é bom para uma parte, que tem tudo a ver com a minha especialidade, com a coloproctologia, que eu sou especialista das doenças do intestino e do reto. Ele ajuda a combater a prisão de ventre e a constipação intestinal. Como ele é rico em fibras, muito mais do que o arroz comum. O arroz comum, famoso arroz branco, ele tem algumas fibras não digeríveis, que inclusive causam o contrário. Ele diminui o peristaltismo e pode piorar a constipação intestinal em pessoas que já tem um certo grau de constipação. Claro que não é uma piora muito agressiva, mas muitos colegas, até mesmo não especialistas, me perguntam se arroz é bom ou ruim para o intestino. O arroz comum, o arroz branco, ele é ruim para o intestino. Outra coisa que o arroz selvagem, o arroz silvestre, ele tem mostrado benefício, sabe para quê? Para diabetes, porque ele retorna mais, deixa mais lento a absorção do carboidrato, que é o que faz dar os picos de insulino, que isso é muito ruim para o pâncreas, pode chegar a uma falência pancreática por causa de muito consumo de carboidratos, de açúcares. E isso aí também auxilia, tem muitos benefícios. Esse arroz silvestre, que é muito pouco falado, eu conheço mais como arroz selvagem. Só que assim, a preparação dele é um pouquinho diferente. As pessoas dizem, ah, faz um arroz e é rapidinho. O arroz selvagem demora mais, pessoal. Se você usar, por exemplo, uma xícara de arroz selvagem, em três xícaras de água, vai levar mais ou menos perto de uma hora para o cozimento. E qual a quantidade aceitável por dia? De uma a duas colheres rasa de sopa. Como eu falei para vocês, ele dá uma saciedade bem maior. Talvez você puder perguntar, Dr. Fernando Lemos, eu tenho que abandonar o arroz? Não, pessoal, eu não sou radical com nada, vocês me conhecem aqui. Mas se você puder optar pelo arroz integral do que o arroz branco comum, é muito melhor. Se você puder consumir de vez em quando o arroz preto, excelente. Isso eu falo bastante no outro vídeo, que eu vou deixar o link no final para vocês poderem assistir. E se puderem também acrescentar na dieta, eventualmente durante a semana, usar o arroz selvagem, seria muito interessante. Eu não posso esquecer de dizer, pessoal, porque tem pessoas que estão se beneficiando muito. Até muitas pessoas dizem, Dr. eu fui conhecer agora. Eu nunca imaginei que era tão legal, tão interessante a nossa página no Instagram. É um conteúdo que eu trago diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando, underline, aquele tracinho baixinho junto à linha. Lemos, dr.fernando, underline, lemos. Tem o selinho azul que mostrar que o canal é oficial, porque infelizmente temos muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. Abraço a todos, até o próximo vídeo. Se puder, compartilha com amigos e familiares. São informações muito legais e precisas que eu estou trazendo aqui para vocês. E se esqueceu de dar o like, de curtir, faça agora. Até mais!